O momento é de gratidão e agradecimento ao querido povo de Pentecostes. Agradecer a minha esposa que está aqui presente pelo empenho durante toda a trajetória da campanha de 2020. Meu filho Flávio Bruno, Flaviane Caliânia, minha mãe Socorro Carneiro, que já se encontra com 82 anos de idade e sempre ali preocupado com os nossos passos da campanha. Minha família Carneiro, que posso dizer que fui apoiado quase que maciçamente nessa eleição. Agradecer a todos, em sessão das tias, dos primos, dos tios. Dizer que só até agradecer a minha família Parrinha, representada por dois primos, o Gábio e o Valdeci. Quero mandar um abraço para vocês que, com certeza, são gente da melhor qualidade. Abraço. Meus primos em geral, meus irmãos, meu irmão Torres, em nome de todos os meus irmãos, Quero mandar um abraço e obrigado pelo empenho nessa campanha em que a batalha foi árvore. Ao meu amigo secretário, o irmão Daniel Gomes. Quero mandar um abraço especial e muito obrigado. Que aqui se encontra um secretário que eu gosto de ser seu amigo, viu, Reis João. Você é um cara, você não tem, não distingue ninguém, você é uma pessoa que está lá, para tudo e para todos. Queria dizer, queria mandar um abraço, um amigo do Núcleo G, o presidente Simbal, em nome de todos os apoiadores que fizeram parte da nossa campanha, o Chibiu, amigos polônicos, a comunidade do Maracajá, a região da Providência em geral, a região do Matias, o pessoal da Serrota, muito obrigado. Queria também dizer ao povo da Serrota, muito obrigado, pessoal da Serrota, do nosso município, pela votação expressiva que consegui tirar do nosso município. A votação histórica que o povo, o povo milho, o povo pobre do nosso município e as famílias acreditaram no projeto 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu fui fazer a ficha na casa do nosso presidente do PDT, o primeiro pedido que eu fiz foi na reserva desse número. Eu achava que ele se encaixava direitinho no nosso projeto. Agradecer o Cacarombreira, o grande amigo, o parceiro, o gente boa, a todos que nos apoiaram. Dizer que esse vereador que aqui está, cheguei nas duas últimas eleições, na primeira supréstia, mas dá um aluno muito especial ao gigante do Vale 2, o retorno do Tom Kelsfor, aquele abraço, doutor, sei que o senhor está assistindo a gente, queria falar em seu nome, em nome de todos os profissionais de saúde do nosso município do PDT, que vêm enfrentando essa pandemia, as dificuldades dessa doença devastadora, aos profissionais de saúde, às trevas de enfermagem, às enfermeiras, os motoristas, enfim, todos que estão enfrentando esse vírus que vem avassalando a nossa saúde do Brasil e do mundo. Queria dizer ao povo, ao amigo e querido nosso município, agradecer ao prefeito Bosco, por me confiar na função no Hospital Regional Valor do Curu, sedeado aqui em Pentecoste, que o Beto Carlinho também trabalha lá. Pela confiança, confiança essa que fizemos tudo de coração e faremos mais ainda pela nossa saúde. Você pode contar com o parceiro para melhorar mais ainda a saúde do nosso município, tempo de transporte para a zona rural. Nós mandamos muito, só temos a deficiência e vamos trabalhar com projetos para melhorar mais ainda, não só a saúde, mas todos os seguimentos, como falou aqui o Gardel, do nosso município. Queria dizer aos colegas regadores que aqui estão assumindo juntamente comigo, com os parceiros na câmara, todos nós temos ideia de beijinhos, mas somos amigos. A eleição, o PDT, nos primeiros reuniões, valendo a gente dizer o partido violento. Tem muita gente, se o prefeito fosse conseguir montar um partido com gente de compromisso com o povo e trabalhador. A gente sabia que a batalha ia ser grande, mas tudo em prol do crescimento do nosso município de Pentecoste. Aqui estamos nós, prefeito, vice, e três parlamentares para a gente agradecer mais ainda a melhoria de vida do nosso município. Dizer que o vereador Flávio Carneiro vai pro diálogo. A gente vai ter embaixo, vamos ter embaixo na câmara, sempre respeitando e honrando o direito do outro. Aja vista que está lá na Constituição, é um direito. Estamos aqui para isso. Sou da parte de sustentação do prefeito Pouso. Estamos juntos. Vamos por a luta. Sei que você é um grande administrador. Aja vista sua história está aí. E um tocador de obra em prol do da melhoria de vida do nosso município. Acompanha com esse período, não é? E dizer, eu queria mandar um abraço muito especial a uma pessoa que está viajando. Meu filho Flávio Júlio. Esse garoto que ele tem ganho, notoriedade, não só no nosso município, no nosso estado, mas em todo o Brasil. Uma pessoa humilde que quando está nos períodos de fogo está dentro do pete-posto, vai na tronchonete, no pé, e dizer a você, meu filho, continue a sua trajetória. Continue sendo esse homem que nós criamos, ele foi a mãe, que você será muito bem recompensado por Deus. Queria agradecer a Deus por tudo que tenha acontecido na minha vida. Dizer que jamais no período em que não estive na cama, ou duas, duas, e uma verdade que fiquei na surpresa, nunca abaixei minha cabeça para nada. nunca andei me maldizendo, nunca andei reclamando das coisas, e sempre lutando pela melhoria de vida do nosso povo. Porque aqueles que não foram eleitos, nesse pleito, levantem a cabeça. A política, o pessoal diz que a política é um jogo. A política, eu acho, é um tribunal. ele julga, quem julga é o povo. Não estou dizendo que ninguém foi sentenciado, mas os que estão aqui foram legitimamente escolhidos pelo povo do nosso município. O povo, o povo está sábio, antes, era diferente. Hoje, com as redes sociais, redes sociais, para as quais agora eu quero contar um aluno muito especial, de gratidão a todos que estão nos ouvindo, que hoje as coisas estão mudadas, mas vocês sabem que as coisas estão mudadas, mas em qualquer segmento da sociedade, se você tem compromisso com as coisas, com o povo, você será bem-sucedido. Nasci em um direito da política, nós, nós aqui nascemos no melhor política, e vamos ser políticos a vida inteira. só quero aqui, de antemão, dizer ao povo humilde do nosso município de Tepórdia, pois com a gente, como o prefeito Boço, o nosso vice-cardel, esse jovem, esse destaque nas ações da educação e do esporte, mas como vice-prefeito, ele vai abrangir em todas as áreas, como com os vereadores que foram ali, sem distinção de nenhum, cada um faz a sua parte da maneira que achar melhor. queria agradecer ao nosso senhor do Espírito, o senhor Francisco do Chávez, nosso senhor da exceição, e dizer ao povo que o vereador Flávio Carneiro, se Deus quiser, vai honrar os 1.336 votos que foi que você me conduzir até essa casa. Isso não é motivo de orgulho, não, é motivo de gratidão, meu povo. O que vocês fizeram comigo é uma coisa que eu não tenho nem como agradecer e jamais pararei diante de um pedido para uma resolução para o povo do nosso município de Tenecocha. Quero agradecer o prefeito Bozo, nosso amigo Cardeno, os colegas vereadores, a Valdares como presidente, o parceiro, com certeza estaremos aqui e vamos para a luta. desejar a todos um feliz 2021 e essa pandemia, que essa vacina chegue logo para que a gente possa ter um momento de estabilidade, um momento de tranquilidade na nossa saúde, já visto que temos tantas outras doenças que fazem parte do cotidiano do nosso povo. Queria agradecer a Deus mais uma vez e dizer a vocês que contem com o velhador Flávio Cabrinho. Muito obrigado. Pessoal, a nossa primeira sessão deve ser a primeira e a segunda sessão de...